e aí galera ó fala galera beleza galera ó tô aqui para pegar umas isquinhas aqui ó umas isca viva improvisei isso aqui com uma mangueira aquele saco de batata vou catar uns berezinhos aqui ó uns barrigudinho olha aí galera vou tá selecionando aqui os maiores e vou colocar aqui então galera aqui a gente conhece essa é como barrigudinho tem bastante é muito tem muito desse peixinho aqui beleza peguei peguei é aqui tem uns mais ou menos na casa da irmã dele tem uma lagoazinha ela tem muito e os de lá são grande ele vai ver se ela deixa eu pegar alguns lá e aí eu vou lá buscar é galera rapaz tem até peixe grande aqui aqui não é rapaz esses tão bonito hein olha só eu vou ficar pelas costas porque eu acho que pelas costas vai dar vai ser melhor com certeza de pesca é tão grávida né aí quando eu chegar em casa eu vou botar no recipiente maior é Diego Souza eu tô gravando eu posso colocar vocês tá bom ó tô aqui na casa dos irmãos como canal do irmão mesmo Antônio Antônio e Gilza aqui ó eles tem uma lagoa aqui natural saindo aqui da pedra aqui mesmo tem uns barrigudinho é peixe que dá aqui no mangue né mas eles estão sobrevivem na água doce e tranquilo tem uma filápia também e eles deixaram pegar uma visca aqui ficou mais fácil um pouco agora eu tô indo para casa e vamos lá fazer esses peixes sobreviver até amanhã Fala galera beleza galera você que não é inscrito se inscreve no canal já deixe seu like aí hoje eu vou fazer uma pescaria um pouquinho diferente galera ó tô levando aqui as varinhas de bambu ou tô com uma risca viva aqui aqui uns barrigudinho aqueles aqui ó tá vendo aí ó esse aí é o barrigudinho não é um peixe que tem muito aqui no mangue ele não cresce muito e o robalhinho vermelho chicharro esses peixe predador que tem aqui no mangue todos eles comem esse peixinho aqui o barrigudinho então galera isso aí ó vamos lá para mais uma pescaria aí hoje galera chegamos aqui no pontinho de pesca aqui agora vamos testar as iscas aí ó nas galhadas aí ó aqui tem bastante dentão bastante roubalhinho vamos lá vamos testar as iscas aí galera ó vou iscar aqui pelo rabinho que ele ainda vai manter viva um pouquinho de tempo a mais vamos lá vamos ver se vai dar tempo não deu nem tempo galera não deu nem tempo aí galera ó aí galera ó lá moleque aí ó aí galera ó esse bateu na isca viva em não tava filmando aqui mas bateu na isca viva ó e aí a água tá filmado ó ó ó ó ó galera ó ó ó ó ó ó ó galera olha a quantidade de robalo mas é o balinho pequeno tem muito camarãozinho apoiado aí ó ó aqui ó aí ó olha lá ó aqui ó aí ó olha lá uma hora tentando fugir ó tem muito 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 mesmo só que eles são robalinho pequeno lá na frente ó aí a gente não consegue pegar eles ó aí galera ó cara que top